Muito boa noite queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida hoje e sempre Que Deus esteja protegendo a sua família, o seu lar, o seu trabalho, os seus negócios Vamos pedir bênçãos de Deus para as nossas vidas nesta corrente de oração Eu peço para que o Espírito Santo fale comigo, fale com você, traga conforto no meu coração E principalmente, como eu digo, em todas as minhas orações, que Deus traga entendimento para as nossas vidas Amados, como foi o teu dia? Como foi a manhã? Como foi a tarde? Como está sendo neste momento? Foi um dia feliz na sua vida? Foi um dia triste? Foi um dia de conquistas, de vitórias? Ou foi um dia de batalhas, de lutas, de mágoas, de choro, de tristeza? Se o seu dia foi bom ou foi ruim, nós temos que ter a certeza de que o nosso Deus está de mãos dadas conosco Se tudo está bem, glórias a Deus, que permaneça assim para a tua glória, Senhor Se está em luto, se a sua vida está em luta, em batalha, glórias a Deus, Senhor Quando isso vai acabar, quando vai parar tudo isso, toda essa preocupação, esse nervosismo, essa tristeza, esses desafios São batalhas que não param de chegar A todo momento chega uma batalha diferente É como se nós ficássemos encurralados num canto Sem poder sair Sem ter para onde fugir Porque tudo desaba na cabeça da gente E nós estamos aqui clamando a ti, Senhor Clamando a ti, o teu socorro A tua misericórdia, Pai Eu confio em ti, meu Deus Eu confio na tua palavra Eu confio na tua misericórdia Mesmo na dificuldade, na luta, na batalha Eu não vou deixar de confiar em Deus Confiar em Deus é acreditar no seu amor É saber que a sua vontade é o melhor para nós Quando nós confiamos Entregamos nossas mãos As nossas vidas As nossas preocupações Os nossos sonhos No altar do Senhor Então, amado irmão, amada irmã Levante sua cabeça Tenha coragem Olhe para os céus Abra suas mãos e diga Deus, eu estou aqui Clamando o teu nome Pedindo o teu socorro Pedindo a tua misericórdia Eu não estou suportando mais Não estou suportando mais A batalha está muito pesada, Pai Muito pesada Senhor, estenda tuas mãos para minha vida Me socorre, Pai Me ajude a resolver todos os problemas da minha vida Senhor Cuida da minha saúde Me dê saúde Para que eu possa enfrentar Todas essas batalhas E que a vitória A vitória na minha vida Nas minhas batalhas Esteja muito próxima Diga isso, irmão e irmã E diga em nome de Jesus Eu creio Eu tomo posse Vamos dar sete vezes Glórias a Deus Glórias a Deus Pela nossa vida Glórias a Deus Pela nossa saúde Glórias a Deus Pela nossa família Glórias a Deus Pelos nossos filhos Glórias a Deus Pelo alimento Que o Senhor está nos dando Todos os dias Glórias a Deus Pelo nosso trabalho Pelo nosso emprego Pela empresa Pelo negócio Pelo projeto E glórias a Deus Glórias a Deus Pelo ar que estamos respirando Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém, aleluia, glórias a Deus Quero aqui agradecer todos aqueles que estão Ajudando a gente a manter este canal no ar O nosso muito obrigado Pela sua doação Pela sua contribuição Está nos ajudando muito A chave do nosso PIX Fica na descrição deste vídeo A tua ajuda possibilita A gente manter este canal no ar Todos os dias Que Deus te dê em dobro Que Deus te abençoe O nosso muito obrigado Salmo 125, capítulo 125, versículo 1 Os que confiam no Senhor São como um monte de cião Que não se pode abalar Mas permanece para sempre Independente da luta Da batalha Da tempestade Nós temos que confiar no Senhor Mesmo que o nosso problema Abale a nossa vida A nossa parte física E até mesmo o nosso psicológico Nós temos que permanecer sempre Confiando no Senhor Jesus E dizer Deus, o Senhor é a minha proteção Se você quiser Escreva nos comentários Deus, o Senhor é a minha proteção Oh glórias a Deus Oh glórias a Deus Isaías, capítulo 12, versículo 2 Deus é a minha salvação Terei confiança e não temerei O Senhor sim O Senhor é a minha força O meu cântico é a minha salvação Irmãos Irmãos Considerem o exemplo de Abraão Ele creu em Deus E isso lhe foi creditado como justiça Estejam certos, portanto De que os que são da fé E que são filhos de Abraão E prevendo a escritura que Deus justifica Todos aqueles que seguem a tua palavra Eu digo a vocês Deus nos abençoa Deus nos guarda Deus nos protege Deus nos mantém Debaixo das tuas asas Por isso, irmãos e irmãs Confiar em Deus É acreditar no seu amor É saber que a sua vontade É o melhor para nós Quando nós confiamos Entregamos nas suas mãos As nossas preocupações E os nossos sonhos Se a nossa confiança está em Deus Podemos ter a certeza Que estamos seguros Porque Deus jamais vai falhar conosco Permaneça na torre de vigia Orando e vigiando o tempo todo E que o muro de fogo Permaneça ao nosso redor Nos protegendo Nos guardando De toda a seta do inimigo De toda a oração contrária De toda a maldição Lançada sobre as nossas vidas Diga comigo Eu e minha casa Servimos ao Senhor E Jesus nos diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Obrigado Deus Pelo dia de hoje Obrigado por esta noite Pela madrugada que está chegando Guarda-nos debaixo das tuas asas Lava-nos com o teu sangue Proteja nossas casas Nossos filhos Nossas famílias Obrigado pela vida Pai Obrigado pela saúde Obrigado por tudo Que o Senhor tem feito Nas nossas vidas Fiquem todos Na paz do Senhor Amém Amém